Bom dia! Estamos aqui continuando aí as nossas receitas fit que já bombou aí na nossa fanpage. Já também na fanpage da Isabel, que eu estou aqui com ela novamente. Quem não assistiu ontem vai ficar sabendo de tudo. Bom dia de novo! Tudo bom? Dois, né? Bora! Vamos dar dois, tem que ser dois. E olha, Isabel, então agora, como eu falei, tem pessoas que não assistiram ontem, muitas que assistiram, que estão dando sequência àquilo que absorveu sobre aquela sopa seca barriga e o suco também seca barriga, que está tudo postado na fanpage, também no Instagram dela e também no seu Facebook, que eu já vou passar já já para vocês. Mas, fala um pouquinho de você, você trabalha na área de estética, chama SIC Mulher, é um programa de televisão. É um programa de televisão, é direcionado mesmo para as mulheres, chama-se SIC Mulher, o programa chama-se Faz Sentido, que faz sentido a mulher se cuidar, faz tudo sentido sermos nós próprios e gostarmos de nós. Sem dúvida nenhuma, a autoestima é saúde. É tudo, é verdade, é verdade. E já existe há quatro anos e eu vou lá, de 15 em 15 dias, dar dicas de beleza, não todo, seja de alimentação, seja de dicas que possam fazer em casa, tudo que seja relacionado à estética, eu levo para poder, as portuguesas e agora também as brasileiras, fiquem de olho. As brasileiras também fiquem de olho porque ela tem, né, esse livro. Exatamente, olha, o da Liga Fit, que são 31 receitas que você tem aí. É verdade, 31 dias para poder ficar fit, não só a nível de treinos, como alimentação e as dicas para fazer em casa. Que legal, isso é muito importante porque é um assunto que interessa a todo mundo, não é só a estética, a saúde faz parte, né, integrante de tudo isso e através dessas receitas a nossa vida passa a ser mais saudável. E agora eu sempre falo, não adianta a gente só escutar, fazer um, dois dias, não. Tem que fazer uma mudança de hábito, né, que na verdade não é bem uma mudança de hábito, porque a gente come berinjela, a gente gosta de ovos, a gente gosta de um tempero de cebola, tem a, hoje nós estamos usando, aqui não é a salsinha, né? É o coentro. O coentro, quem não gostar de coentro, aí pode substituir. Tem que substituir a salsa, sim. Exatamente, então tudo isso faz parte do nosso dia a dia, é só saber colocar, né, assim, com receitas gostosas, que como eu falei, ela é da área de estética, mas ela se juntou com uma nutricionista e um personal, que juntando essas três, né, peças aqui, é o que dá realmente o nosso objetivo efetivo. Porque não adianta só cuidar da pele por fora, não adianta só fazer regime, fechar a boca, não adianta só fazer ginástica. Pois não. Então tem que ser essas três coisas. É um conjunto. É um conjunto, pra poder realmente ter um resultado. Ninguém faz milagre. A gente tem que fazer só do nosso dia a dia mais saudável, mais saboroso, que tem tudo a ver com o saboroso aqui, e por isso que ela tá, voltou aqui, e a receita da sopinha seca-barriga é uma delícia, e vamos lá na fanpage ver também, tá bom? Hoje as receitas serão as seguintes. Nós vamos dar aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Hoje é muito boa. É, tortilhas de berinjelas, que nós vamos fazer, e um frango com batata doce, que isso, pra quem faz exercício, é tudo. É maravilhoso, exatamente. Tem proteína, tem tudo, vitaminas, minerais, tem tudo aí nesses dois pratos. Vamos lá. Vai ajudar na reconstrução muscular. E na pele também, uma pele saudável, com certeza. Cabelo, unhas, tudo. Verdade. Então vamos primeiro com a receita na tela da berinjela. Vamos lá, na verdade, são tortilhas de berinjela. Ela pede seis ovos, né? Xalota são aquelas cebolas pequenas, tá bom? 800 gramas de berinjelas, que vão ser cortadas em rodelas. Sal e pimenta a gosto e ervas finas. Então é muito simples as tortilhas, né? Muito. As tortilhas são seis ovos, né? Conforme a gente estava vendo. Duas cebolinhas pequenas. Duas cebolinhas pequenas. 800 gramas de berinjela. Sal e pimenta. E ervas finas. E ervas finas. Então vamos começar a fazer. E aí a gente pega, primeiramente, né? Deixa eu colocar a minha luva. Cadê a sua luva? Tá aqui. Tá aqui, ó. A gente pega os ovos e a gente bate os ovos e deixa reservadinho. Exatamente. Enquanto você calça a luva, eu quero agradecer todo o povo brasileiro que me recebeu com muito carinho. E essa costela desse lado de cá é brasileira e a de lá é portuguesa. Portuguesa. Ela é brasileira há 21 anos. É verdade. Lá em Portugal. É verdade. E eu queria agradecer porque todos me receberam tão bem. Obrigada por estar aqui no seu programa. Obrigada. Porque eu já vi que é um sucesso. E é mesmo um saboroso. Uma outra vez. Porque é o seguinte. Não adianta falar que não é saborosa essa receita por ser fit porque é engano. É um lego engano mesmo. É muito saborosa. Mas um dia eu vou te convidar pra você vir também tomar um café aqui comigo. Ai que bom. A gente vai fazer uns pratozinhos que eu vou aprender através do livro dela. Também fazer as delícias aí pra gente tomar num café da manhã e tudo mais. Vou pegar então os seis ovos, né? Vou dar uma batida. Exatamente. E vou deixar reservadinho aqui. E as vezes as pessoas acham que comer fit é se privar de comida. Não. Pelo contrário. As vezes nós comemos até mais saudável e melhor sendo fit. Mais sustância. Exatamente. Com mais sustância do que quando comemos desalmadamente. Porque paramos num café e comemos um bolo. Ou então estamos com fome. E as vezes hoje em dia até já é chique levar a sua marmitinha. Você vai ver daqui a pouquinho, gente, mas muito pouco mesmo, vai começar nas festas tudo comida fit. É o que eu também acho. Pode escrever que vai acontecer isso. Isso é a tendência. Então você que tá em casa, que trabalha aí com festas, né? Seja um buffet móvel, seja que você tenha um buffet. Pode se preparando com receitas fit. Porque isso é a tendência. É verdade. Em pleno século XXI, acho que as pessoas estão a se conscientizar que comer bem não é comer quantidade. Quantidade. Calorias, não. É comer com qualidade. E isso vai dar uma logividade também a todos nós. Com certeza. Que é isso que nós queremos. Ninguém quer bater a cassileta. Ninguém quer. De jeito nenhum mesmo. Agora me conta, como é que eu começo a fazer? Descascou as cebolas e já picamos, não é? Tá aqui. Descascamos as berinjelas e colocamos as berinjelas em rodelas. Coloca numa frigideira. Com um bocadinho de água. Vou colocar já água. Exatamente. Vou já colocando uma do ladinho da outra. E já tempera com sal e pimenta e adiciona a cebolinha. Que é pra poder ela já ficar com aquele suquinho, sabe? Aquele sabor mesmo, assim, da berinjela com a cebola. Tá. Então eu vou fazer em uma proporção menor que a nossa frigideira, que é pequena. Sim, é pequena. Sim. E só pra poder ficar mesmo bonitinho. E lá em casa, essas medidas que eu coloquei aqui no livro, que a doutora Ana Pinto fez pra mim, foi de propósito pra quê? Pra que já desse pra tu levar pro almoço no dia seguinte no trabalho. Ou pra tu almoçares e jantares. Portanto, todas as medidas que aqui estão já não é só pra uma refeição. São pra duas ou mais refeição. Portanto, assim, poupa trabalho. E como também já que vai fazer, então faça já uma quantidade que sobre. Pra poder levar bonitinho. E assim, enquanto tem uma colega que tá comendo, assim, um grande bolo, cheio de gordura e açúcar. Você já tá... Precite, comer bem. E assim, é bom que vai passando esses valores, não é? Essa nova maneira de viver com qualidade de vida. Você quer água, né? É. Obrigada. Nada. Só colocar um pouquinho de água, é isso? É, só um pouquinho. É só mesmo pra... Porque a própria brinjela, ela também tem água. Então ela vai... Ela já vai... É, ter ter água aí. Agora é só colocar a cebola. Sim, a cebola. E colocar um bocadinho de sal e pimenta. Tá. Pimenta tá aqui. Nossa, cheira bem, né? Bem. Que engraçado, né? Todo mundo aqui em estúdio é fit, porque tu deve fazer cozinhar aqui o dia todo, todo mundo come o dia todo, né? Come. Come sim. Mas aqui é o seguinte, todo mundo que... Hum... A produção muda, né? Então, quando as pessoas vêm pra cá, elas engordam. É, né? Porque é complicado, né? Porque a gente trabalha... Porque no Brasil come-se muito também. Come. E a gente também... Aqui, o saboroso, ele é muito voltado à industrialização caseira. A pessoa ganhar dinheiro em casa. Ah. Então nós fazemos muitos doces, muitas trufas de chocolate, salgadinhos de festa, tudo. Então, o dia a dia do saboroso não dá pra ser 100% fit. Porque a gente abrange um monte de coisas. E como eu falei, a tendência é a gente cozinhar comidas fit. Mas também sempre vai ter a grande fatia do mercado, que é essas comidas que engordaites. Né? É. É. É verdade. Ó, eu vou colocar um pouquinho mais de água, tá? Exatamente. Pra ela cozinhar mais. Tá aí, não tá? Tá indo bem aqui. Opa, deu. Aí, quando tiver cozida, né? Aqui no Brasil, nós falamos muito que é um omelete. Mas é um omelete diferente esse. Né? Com essa berinjela. Porque a tortilha, ela vem dos espanhóis. Porque os espanhóis, no pequeno almoço, eles já comem isso. Olha. Porque se alimentarem. Porque o ovo, como tem muita proteína. Muita. É. E não é calórica. Então, eles fazem a tortilha em Espanha. Tu acordas de manhã, tu vês tortilha em todo lado. Em todo lado. Qualquer cafezinho que entras, tem a tortilha. Tem de vários sabores. Essa, nesse caso, nós escolhemos uma de berinjela, porque é mais saudável, né? Que não tem caloria quase nenhuma. Mas lá, eles têm tortilha de tudo. Tudo. Até de batata doce, de frango, de queijo, de espinafre. De tudo. De tudo. Sim. Ah, e pelo que eu li também, aí no seu livro, a gente vai colocar agora os ovos, mas vai esperar talhar. Ou seja, quando ele começa a cozinhar, a gente dá uma puxadinha. Exatamente. Então, não é um omelete. Realmente, é diferente. Não, é uma tortilha. Porque depois, no prato, quando cortado, a gente vai ver que vai ficar aos quadradinhos. Sim. Ah, certo. Fica mesmo bonito. Porque depois tu pode fazer uma salada e colocar assim à volta. Fica um prato bonito. Porque tu cortas como se fosse um maco de carne. Sim. Tipo assim, pequenininho. Sim. Então, daqui a pouquinho, ó, já tá secando a água aqui. Daqui a pouquinho, já vai tá perfeita aqui. Pra nós continuarmos a receita. Lembrando que nós vamos continuar também aqui com uma receita de frango com batata doce. Que é tudo de bom também. É tudo de bom. E você sabe de uma coisa? O grande vilão de uma reeducação alimentar, de um regime, o que seja e que você chame, é a falta de opção na hora da fome. Pois é. Então, você tem que fazer e já deixa pronta uma parte. E isso tudo a gente pode, tipo assim... Mas pode ver. Logo por isso, essas receitas já são adobradas. Em 15 minutos também, né? Faz rapidinho. 15 minutinhos. Já tá pronto. Em casa mesmo quando tá cansado. Chega em casa. Se tu fores ao supermercado aos domingos, ou escolher um dia da semana. Lá em Portugal, nós fazemos muito aos domingos, porque temos mais tempo. Então, vamos à feira e compramos coisas mais fresquinhas. E já deixamos, é, tudo já pré-preparado. Já deixamos nas tacinhas ou nos chapulés. É isso que eu falo. A gente tem que se preparar pra poder... Porque se não vem a preguiça. Não se trair. É. Porque não vem a preguiça. Exatamente. Chegamos aqui, ó. Agora vamos, então, já colocar os nossos ovos. Sim. Aqui. Deixa eu aquecer um pouquinho mais. Tá quentinho, né? Tá. Vou colocar um pouquinho mais de sal, tá? Porque foi muito pouco ali. E um pouquinho de pimenta. E um pouquinho de pimenta, né? Sim. Sal. Que é a pimentinha. Por exemplo, se nós quisermos, tipo, o taco de manhã, vamos supor que esqueceu de fazer à noite. O que pode fazer é tapar esta panela e ela aquece no instantinho e cozinha já uns horas. Ah, tá. Maravilha. Mais uma dica aí. E aqui eu posso mexer? Como é que você faz? Não, deixa assim. Deixa assim mesmo. Ok. Não, não. Ok. Eu gosto de... Pra deixar cozinhar, por exemplo, eu não gosto de ovo cru. Eu também não. Então, eu deixo cozinhar bem. Quando tá um fogo baixo, cozinha mais, com mais facilidade ainda. E com certeza vai estar bem cozidinho. Então, aqui a gente deixa aqui, né? Exatamente. Fica aí. Pode tapar que ele vai cozinhar. Então, eu vou pegar essa tampona aqui, ó. Exatamente. Vou colocar aqui pra... Só que o vapor tá virou. É, já vai cozinhando aí. Exatamente. Maravilha. E agora... Ah, deixa eu passar o contato dela. Por você ter a sua dúvida aí, você pegar mais receitas, conversar com ela, saber onde compra o livro dela. Enfim. Olha, Isabel de Paula. Beauty and Body Shade. Shop, Shop, Expert. Exatamente. E... Aí, Facebook, né? Exatamente. O Facebook profissional e também tem o Instagram. É aroba. Isabel de Paula. Arroba. É, Isabel de Mudo Paula, underline, oficial. Sigam ela no Instagram, que ela tá sempre postando as receitas, as dicas. Enfim, isso é muito importante. E com o que você fala sobre água? Você toma bastante durante o dia? Toma bastante o dia. Sendo que tem um sinal. Quando você... Quando tu bebes água e vê que tá a reter, então para. Ah, porque tem um limite. Tem um limite. Cada um tem um limite. É verdade. Porque eu não posso dizer, olha, obrigação tomar dois litros d'água por dia. Não, porque eu, por exemplo, se eu ficar com oito copos d'água por dia, é o suficiente. Vou, fisiologicamente, corretinha a casa de banho, de manhã até a noite. Há pessoas que tomam um copo e vão igualzinha a mim, que vou com oito. Sim, cada um, cada um. Cada um tem o seu próprio metabolismo a funcionar de uma maneira. O que nós fazemos é ter atenção. Se bebes muita água e fica retido, então tá alguma coisa mal. Faz um detox. Aquele suminho que nós passamos anteriormente, ele é perfeito para isso. Substituir a água por um dia só. Vai alternando só com um copinho d'água. O suco que ela tá falando, que nós fizemos no programa de ontem. Ele tá postado lá no Instagram dela também. No Instagram, sim. Na fanpage da gente também, tá? E dê uma curtida lá. E, ah, a gente tá falando até dos veículos. Pode continuar o que você tá falando. E então, isso é uma maneira da pessoa limpar o seu organismo. E aí vai começar a beber água e ela realmente vai fazer a sua parte fundamental, que é limpar o nosso organismo, deixar as células não só saudáveis. E o nosso cérebro, 70% dele é água. É. Portanto, nós precisamos da água. Se nós estamos a beber, mas estamos a reter, quer dizer que não tá a funcionar. A nossa parte linfática não tá a funcionar. O sangue não tá a filtrar todos os nutrientes que precisam para poder fazer um veículo, que é 24 horas por dia nós limparmos e eliminarmos aquilo que não está bom. Portanto, a alimentação, nesse caso, é muito importante, mas temos que virar para a parte mais antioxidante, para a parte mais drenante, tipo o gengibre, os coentros ou as salsas, a berinjela. Portanto, esses nutrientes, essas vitaminas que vamos pegar nesse valor nutritivo, é o suficiente para nós limparmos. E vai ver que ao mudarmos isso, mesmo que seja de um dia ou dois, vai já, fisiologicamente, melhorar. É, vai tomar dois copos d'água e vai realmente a casa de banho. Maravilha, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui, ainda tá... Tá muito baixinho, né? É, tá. Eu deixei bem baixinho de propósito mesmo. Eu gosto de mexer na lateral para eu conseguir já... É porque nós devíamos ter posto um fiozinho de azeite. É, sim, porque essa não é totalmente... Mas a gente dá um jeitinho. É. Agora, é isso que eu te pergunto. Por exemplo, aqui a gente vai cortar ou a gente vai manter assim? Não, pode manter assim. Ah, tá bom. Então, para a gente é um omelete mesmo. Um omelete mesmo. Porque agora, por exemplo, se você quiser mexer, porque vai ficar mesmo um omelete, você pode mexer. No caso, se quiserem fazer em casa, numa... Não sei como chamam aqui. Uma coisa dessa aqui, só que quadradinha. Frigideira? Não. Ah, não. É uma... De grelhar, você diz? Não. Tipo, isso aqui só que quadrado. Um tabuleiro. Tabuleiro. Pronto. Unta com um pouquinho só de azeite e pode fazer isto no forno. Ah, legal também. No forno é muito bom. E aí no forno, sabe o que acontece? Vai aparecer um bolo. Bolo. E aí tu cortas aos pedaços. Muito legal. Aqui fica como se fosse uma omelete. Maravilha. Então nós vamos terminar nossa omelete. Temos mais uma receita super deliciosa. Vamos sair por dois minutinhos e a gente volta já já. Um pequeno intervalo comercial. Até já. Espero vocês. Temos aqui finalizando aqui o nosso ovo delicioso, que na verdade a gente chama, pode ser de omelete, pode ser, né? De tortilha. De tortilhas. Qualquer um dos dois serve. Qualquer um dos dois. Você é brasileiro. Aqui, ó. Já tá daqui a pouco. Vou colocar só um pouquinho o azeite e pimenta, tá? Ok. Vamos colocar aqui um salzinho. E vamos pedir receita na tela da nossa segunda receita aí. Vamos? Receita na tela aí. Aí a Isabel, minha chará, vamos ver, vai explicar como é que a gente vai fazer, né? Exatamente. Então são quatro pedaços de frango, dois dentes de alho, coentros, dois alhos franceses cortados em rodelas, uma colher de chá de raspa de limão, duas colheres de chá de gengibre ralado, duas colheres de sopa de molho de soja, duas colheres de chá de mel, meia chávena de água. É, meia de chá, isso? Isso, sim. É, 200 gramas de batata doce cortada em rodelas e azeite pra pincelar. Ótimo. Então tá aí passado a nossa segunda receita que já vamos começar a fazer enquanto tá finalizando aqui a nossa... A omelete. A omelete. Tá com bom aspecto, né? Tá, tá. E aqui a gente finalizou mesmo. Já tá assim. Já tá prontinho. Exatamente. Já pode servir pra tomar pequeno almoço. Vamos só desesperar. Pode fazer um almoço, pode colocar uma saladinha e já tá duas refeições. Maravilha. A gente pode deixar aqui terminar de cozinhar, enquanto a gente tá fazendo aí... A outra refeição. A outra refeição. O nosso frango. Então vamos lá. Então aqui, como é que eu faço agora com o frango? Deixa eu tirar o frango aqui. O frango nós vamos... Já estamos com o porno aquecido, não é? A 180 graus. Aham. Já colocamos o alho, o coentro e a raspa de limão, gengibre e o molho de soja. Nossa. Vamos fazer tudo agora. Exatamente. Né? Vamos fazer... Isso tudo vai ao liquidificador. Ao liquidificador, né? Exatamente. Então, o alho, você falou. O alho. O coentro. O coentro. O alho francês. Qual a diferença? Explica pra nós o alho francês. Do... É que o alho francês, ele vai dar mais sustância, ele vai ficar mais em pedacinhos. O alho normal, ele é pra ele dar sabor. Sim. E os dois... É o mesmo alho que eu tava falando. É o mesmo alho que as pessoas podem usar, ou este porque preferem, ou o alho francês. Porque há pessoas que, quando comem alho francês, como varia de corpo pra corpo, pode dar gases. Ah, entendi. E então há pessoas que preferem o alho normal. Entendi. Por isso é que nós colocamos, das duas maneiras, as pessoas optam ou por uma coisa ou pela outra. E assim não tem desculpa pra não fazer o frango. O frango. Com certeza. E aí, olha... E a raspa do limão é porque tem muita vitamina C e vai tirar aquele sabor, aquele cheirinho do frango. Vai ficar com um sabor bom, além de ficar com vitaminas. Tá. Pode ser qualquer limão. Pode ser qualquer limão. Tá. Aquele amarelinho que vocês chamam de limão... É o cravo. O cravo. Aqui tem... Não, mas tem o siciliano também. O siciliano, que é aquele amarelo, né? É o amarelo. Ok. Então nós vamos... A raspa do limão. A raspa do gengibre. Sabe o que eu queria, Carlinhos? Pega um prato. Vamos virar? Vamos. Vamos virar esse aqui pra cozinhar bem, porque eu não gosto de ovo cru. De jeito nenhum, né? Então a gente sempre precisa virar pra poder... Aqui. Pra poder ter o cozimento... Essa não tem maiorzinha. Não vai essa. Não vai essa. Vai essa. Vai essa. Vai essa. Acho que ficou ali a mesma medida. Vamos virar aqui. Pronto. Ah, tá linda. Ai, tão bonita. Pronto. Aqui, ó. Vamos terminar agora só aqui. Pronto. O prato vai pra lá. Obrigada. Agora só vou dar uma apertadinha. Realmente é muito saboroso, né? É. Até eu já comia. Ah, vamos comer depois. Com toda certeza. Eu gosto de dar uma apertãozinho aqui pra gente não ficar com nada cru mesmo. Tá? Pronto. Então agora vamos voltar pra segunda receita. Exatamente. Aqui eu coloco... Vai colocar o gengibre. O gengibre. A raspa do gengibre, a raspa do limão. Peraí, então. Vamos ainda terminar meu limãozinho aqui. Esse rola doeu uma gracinha, né? É. Ele é delicado. É. E pode ser... O gengibre pode ser aqueles picadinhos. Tá. Tá aqui a raspa. Deixa eu pegar uma faquinha. Gente, vai tudo pro liquidificador, né? Tudo pro liquidificador, exatamente. Liquidificador. E o que mais que a gente vai pro liquidificador? O molho de soja. O molho de soja. Ah, esse aqui é óleo mesmo. Eu usei. Óleo de soja. Óleo de soja. Ou azeite, é isso? Exatamente. Não, o molho de soja. Porque o molho de soja aqui no Brasil é o shoyu. Ah, ok, ok, ok. Aqui é o óleo de soja. Que é muito melhor, tá? Vai dar bom sabor. Aham. E o mel. O mel. O coentro. O alho ou o alho francês. Tá. O alho. Ao coentro. Exatamente. Ele tá com... Não, esse aí é o gengibre. Pode pôr aqui. Não, desculpa. Eu tô rolando pro gengibre que ele tá com casca. Tudo bem? Pode ser, não há problema nenhum. Tá. Quanto que vai? Pode pôr esse tanto aí. Tá. Que aqui tá de... Acho que já tá bom, né? Vamos colocar num prato. Exatamente. Aquele prato ali, ó. Tá? E agora, quer mais? Agora, deixa eu ver aqui, mais... O alho que não foi ainda. O alho que não foi. E podemos bater com um pouquinho d'água. Um pouquinho de água. Exatamente. Bater por dois minutos, sendo que a gente não precisa bater por tantos minutos, né? Só um bocadinho d'água, então. Deixa eu colocar aqui. Tem aqui a água. Os coentros. E faltam os coentros também. Ah, tá. Vou colocar já já o coentro aqui. Exatamente. Pode pôr essa água toda, porque é ela que vai dar aquele molho delicioso a esses coentros aí. Deixa eu colocar a luva que eu fico meio perdida sem luva. Pronto. É como eu lá nas minhas massagens. Eu também prefiro usar as luvas, porque além de... Virou hábito pra mim. Mas isso é muito bom. E o mais engraçado é que quando eu vou fazer alguma massagem, se eu não ponho as luvas, porque eu faço alergia a alguns produtos, e então, se eu não uso a luva, parece que eu tô pelada. É, verdade. Falta coisa na gente, né? Olha, então, agora a gente vai... Ah, o coentro. O coentro. Vamos lá. Tudo isso aqui. Tudo isso aí. Tá. Vai ficar muito saboroso. Todos os ingredientes estão já postados na... Isso sim, com toda certeza. Já estão postados a quantidade, tudo ali na nossa fanpage e também lá com a Isabel. Exatamente. A Isabel me achará. Passa seus contatos também, por favor. Vocês podem colocar like na página Isabel de Paula, Beauty and Body Shaper Expert, ou também pode seguir no Instagram Isabel, com Isabel de Paula, com é mudo, oficial. Portanto, põe lá os vossos comentários e eu respondo os todos. E se quiserem adquirir esse livro maravilhoso, que vai fazer muita falta pra vossa vida, é só mandar uma mensagenzinha e eu, Isabel de Paula, respondo a toda a gente. Tá bom? Um beijinho pra vocês. Muito obrigada. Eu tô muito contente de estar aqui no Brasil. Nós também estamos contente aqui. E eu tô super contente porque eu tô adorando cozinhar. Ai, que bom, né? Porque, na verdade, ela não cozinha. Não. Eu sou como. Ela é da estética. Mas, como eu falei, ela juntou tudo pra poder ter o resultado efetivo e pra sempre. Ou seja, alimentação, estética e exercício físico. É verdade. E os três em um é que funciona. É que funciona. É verdade. A gente vai precisar de assadeira, viu? Pra gente... Porque vai tudo ao forno isso, né? Exatamente. Isso vai. Então eu vou bater agora aqui, tá bom? O nosso molho. Esse molho é lindo. Só que o molho foi um molho, como você disse, que foi uma delícia. Isso também? Eu queria saudadinho. Ah, é verdade. Acho que dá, né? Será que dá? Acho que dá. Dá. Então agora aqui. Vamos limpar aqui. Enxugar. Não precisa. Essa acho que não vai precisar de untar não, né? Não, não precisa. Não, não. Porque aqui já tem... Porque nós colocamos o óleo... O óleo, é. Sim. Então agora... Ah, aqui a gente corta em quatro, é isso? Exatamente. Só pra poder não ficar tão grande. Ele já estava... Tem que ser pré-cozido? Pode ser pré-cozido. Pra quem tem tempo, põe lá... O pré-cozido é melhor, porque assim não fica... Assim ele vai ficar mais saboroso. Certo. Quem não quiser, tipo... Ah, não, não gosto do frango pré-cozido por algum motivo. Então pode colocar ele cru, sendo que demora muito mais. Mais. Olha, o pré-cozido é muito melhor, porque já está cozido, portanto vai só absorver os sabores. Aham. E é mais rápido. Portanto, basta cozer com um bocadinho de água e sal, ou até mesmo sem nada. Só pra poder dar uma... É, eu fiz assim, pré-cozido, porque a gente tem tempo aqui, né? Exatamente. Marcado. Inclusive, na batata, eu também dei uma pré-cozida nela no micro-ondas, tá? Pra gente poder ser um pouquinho mais rápido, só. Ah, obrigada. Tá uma delícia, né? É. Deixa eu tirar da frente, pra todo mundo ver tudo. Então aqui uma parte já está... Então você fez em quatro... Fiz em quatro pedaços. Como é que é a montagem? Explica. Olha, então... Cadê? Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, o pessoal vai colocando lagosta nas páginas, na página, não é verdade? Olha, pincelha, batata doce. Vamos colocar. Colocamos tudo. Já misturamos tudo, não é? Agora vamos colocar o frango ali no tabuleiro. Tá, primeiro o frango. O frango. Tá quente, viu, gente? Por isso que eu estou assim, ó, tirando aos pouquinhos. Depois, pincele. Vamos pincelar a batata doce com o azeite e vamos colocar no tabuleiro ao forno. Junto com o frango. Tá, deixa eu ver se tem algum... Algum ossinho, né? Não, não tem. Bem grandão assim mesmo. É. Se quiser cortar menor pra poder ficar mais quentinho ali. Porque normalmente lá em Lisboa, o que nós fazemos? É um filé. É, colocamos já eles em tamanhos pequenos. Ou então colocamos as, tipo, as asinhas, ou colocamos as perninhas. Não entendi. E como é que tá o tempo lá? Agora... Lisboa agora tá virão, né? É o contrário da gente, né? É o contrário, exatamente. Só que aqui, em São Paulo, engana, né? Porque diz que é inverno, mas não é inverno, não. É, mas tá assim agora. A gente, eu também estava no interior de São Paulo, lá também estava, assim, fervendo de quente. Pois é. Tava quase 38 graus e nós estamos em pleno inverno. Ribeirão Preto, um beijo pra Ribeirão Preto, pra Cláudia, pra todo mundo, pro nosso querido ali, que é o Juninho Tripiche, que é um querido mesmo. E o Ribeirão também é bem... É bem quente, né? É bem quente mesmo. Aqui então, só recatulando, que a gente fala, fala, né? Vamos colocar um pincel, uma pincelada de azeite. Exatamente. Exatamente, só pra poder umificar o tabuleiro. Agora colocamos o frango. Depois colocamos as batatas. Opa, a salsinha veio aqui. As batatas. Exatamente. Vamos ir falando do tempo aí, que eu não sei, eu tô aqui batendo papo, tudo, né? Mas preciso saber quanto que nos resta de tempo, né? Porque esse dele nós vamos por aí pra poder... Por cima. Por cima. Porque ele que vai chegar o sabor do frango, cozer e ao mesmo tempo dar uma cor. Nossa, né? Tá ficando muito bonito, né? Tá ficando bonito, sim. E quem quiser pode servir... Isso aí é mesmo uma refeição. Quem quiser pode fazer uma saladinha de coisas verdes, não é? De rúcula, tomates, agrião, que também fica muito bem com esse prato. Se não, pode apenas comer simplesmente assim, que vai estar com valor nutricional o suficiente. Pra poder não só ficar fit e bem alimentado. Bem alimentado. Sim. Só limpar aqui a base, né? Puxar aqui. Esse aqui nós podemos levar pra onde? O quê? E aí é pra poder... Ó, já vou só tirar assim aqui, ó. Daqui a gente vai precisando dessa base aqui. Pronto, já tá organizadinho. Pronto. Aqui a gente já vai colocar já, já. Aí... Esse molho... Aqui já tem sal, a gente não reparei. Não, eu... Não, nós não pusemos. Se quiser pode pôr. Mas quem não quiser pôr o sal, pode colocar o molho shoyu. O molho shoyu. Que já tem o sal. Sal. E vai dar um sabor também ao próprio frango. Tá bom. E... Ela sempre recomenda que seja... O sal rosa. Ou então o... O malaya. Do himalaia. Do himalaia. E o outro que vocês usam aqui que eu ainda não... É do himalaia e o sal rosa, né? Que são os melhores. É, são os melhores. Ok, pronto. Seja esses dois. Mais uva, usa isso. Então, aqui não foi sal. Não foi. E não foi shoyu. A gente já tem que colocar sal. Colocar sal, né? É. Então, vamos colocar aqui um salzinho. E aí, vou bater de novo esse molho, tá? Pra gente deixar eles bem misturadinho. Mas antes, eu quero passar todos os contatos dela. Que você a encontra no Instagram. Arroba. Arroba Isabel de Paula. Isabel de Paula. Que é o D mudo, tá? Underline aquele tracinho embaixo. Oficial dela. Exatamente. E o Facebook. Que é o Isabel de Paula. Beauty and Body Shaper Expert. Tá? E todas as perguntas e respostas que gostarem de saber, Tá aqui. No isabeldepaula.com Tá bom? Olha, a sopa de barriga... Barriga... Fit. Fit, tá? Já está lá no site. A sopa enxuga barriga. Já está lá no... Todos os meios de comunicação dela. Você vai encontrar. E na nossa fanpage também. Um saboroso barra Isabel de Carvalho. E eu também quero falar pra vocês que você... Olha, perdeu o programa de ontem. Que é essa barriga fit. Essa sopa maravilhosa. Você vai lá no YouTube. Procura a RIT TV. Clica ali que você vai encontrar os... Tanto esse programa de ontem. Que é essa sopa que ficou uma delícia. Como outros programas de um saboroso também. Que na verdade é toda aí da... Toda... Todos os programas da RIT vão estar também no YouTube. Mas ó, não só se... Vai lá visualizar. Mas se inscreva também. Que é um termômetro pra gente. Que a gente vai saber se a gente está agradando aí vocês. É isso que é muito importante. Então se inscreva lá no canal do YouTube RIT TV. Tá bom? Ok. E agora vamos bater mais rapidinho. Que está chegando ao fim. É verdade. Então a gente precisa... Acelerar. Acelerar um pouquinho. Mas ainda tem tempo. Agora aqui ó. A gente vai e rega. Exatamente. E depois colocamos no forno. Nossa, que receita gostosa essa aqui. E é fit. E é mesmo muito saborosa. Vou fazer hoje em casa pra minha filha. A sua filhota deve ficar toda contente, né? Fica. Como sempre, muito bem, né? Ela é... Mas ela é bem regradinha, viu? É. Isso é bom, né? Olha, gente. Agora é levar ao forno. E deixar do lado ficar por 15 minutinhos. 15 minutinhos. Tá. Então vamos levar, né? Vamos levar ao forno. Viu o cheirinho? Que delícia. Eu acho que se você fizer com a carne crua e com a batata crua, acho que vai ficar mais um tempinho, né? Esses 15 minutinhos é mais que nós fizemos pré-cozida. Aqui ó. Então vamos fechar aqui. A nossa tortilha ou omelete está ali já prontinha também pra se comer. Vejam lá. Vai lá, pede amizade pra ela no Facebook, siga no Instagram, saiba mais sobre esse livro. São 31 receitas de realmente assim, fit, que você vai ter no seu dia a dia. Sabor, qualidade e sustância. Que é muito importante, né? Quando a gente está fazendo um controle alimentar, a gente precisa de um pouco de sustância. Então você vai encontrar tudo isso nesse livro, tá bom? E olha, e aí? Eu quero ir pra Portugal mesmo, agora que eu vou mesmo. Ficou o convite. Não, você sabe, por incrível que pareça, a gente já estava com o programado de janeiro. Ai, que massa. Primeiro a gente ia passar o ano novo no Rio e depois a gente sempre segue pra uma viagem. E eu falei, não, dessa vez tem que ser Portugal. E eu vou mesmo e temos muitos amigos lá. Ai, que bom. Brasileiros que estão lá. Que amam estar lá, morando lá, tudo. Então, logo mais em Portugal estaremos aí. Em breve. E eu quero mandar um beijinho pra todas as minhas clientes. Pra minha Lisboa. Aqui ó. Que muito obrigada por terem disponibilizado a vossa Isabel de Paula pra estar aqui. Pra poder passar e dar a conhecer um bocadinho daquilo que vocês têm aí em Portugal. Aqui também pro Brasil. Um beijinho pra todas as minhas clientes. Ai, que beijo tal. Tô endossando o beijo. Muito obrigada pela companhia aí de você. Estou sempre esperando você de segunda a sexta-feira, às 10h e 15h da manhã. Beijo. Beijo. Tchau, prazer. Tchau, prazer, viu? Tudo isso é bom. Sucesso. Obrigada. Nossa, beijão. Nossa, beijão. Nossa, salvação. Tchau. Tchau, tchau.